A CIDADE NO BRASIL Chamo-me Cristina Taclin e fui uma das contadoras de histórias convidadas a vir recordar este lugar contado, que é uma exposição que está na Casa das Histórias, aqui em Torres Vedras, e que traz velhos contadores de histórias, dá-lhes dignidade, apresenta-os, e apresenta também as suas histórias. E eu venho cá porquê? Porque sou contadora de histórias e porque escutei algumas destas pessoas que estão naquela exposição e com as quais eu aprendo, e os contadores de histórias aprendem muitíssimo. Portanto, é um bocadinho o devolver a outras orelhas aquilo que a Mariana Bicho me ofereceu, aquilo que a Dona Olívia Briços me ofereceu, duas senhoras da minha comunidade, que eu escutei para este projeto, que é promovido pelo Memória Média, aqui em colaboração com a vossa terra, que cuida tão bem dos contadores e das memórias. Foram os contadores de histórias que escolheram as histórias que estão ali na exposição. Portanto, foi a Ana Sofia, a Cristina Taclin e o Fontinha, o António Fontinha, que começaram a olhar para o site do Memória Média e foram escolhendo um conto de cada tipo, dos tipos que existem, mais ou menos catalogados, um conto de cada tipo que achavam que aquilo devia ser contado. Porque achámos que quem deveria fazer esse trabalho não eram os investigadores, que teriam outra opinião e escolheriam outros contos de certeza, mas sim quem está no campo a contar histórias, a contar aquelas histórias e a contar outras histórias. Então, eles é que são os responsáveis pelas histórias de Aline. A raposa foi sempre um bicho muito avilhado. A raposa é um dos bichos mais avilhados que há, é a raposa. E a tal tintou e enganaram o lobo. Nós encontramos lá em Portugal 132 versões deste conto. Se este mapa, que está ali no vídeo, este mapa estendendo à Península Ibérica, é a Península Ibérica toda, porque isto é um conto muito popular aqui. Mas é também dos contos mais populares no mundo inteiro. E, paralelamente, temos estas seções de narração. E porquê isto? Porque o tema da exposição tem a ver com a tradição oral. Com os contos, com os romances, com todo esse mundo da tradição oral que nós estávamos habituados a ouvir de avô para neto, ou de avó para neta. Em casa, ou em pequenos grupos, ou entre amigos, pela noite fora, e que aos poucos fomos perdendo esse hábito. Só que mais do que um hábito, isto é um mundo imenso que nos construiu. O modo como nós olhamos para o mundo hoje tem tudo a ver com o modo como falamos. E o modo como falamos tem tudo a ver com as histórias que ouvimos contar e com as histórias que contamos uns aos outros e a nós mesmos constantemente. Todos os dias nós estamos a inventarmos perante o mundo. E dentro deste mundo aparece uma nova geração da qual temos aqui três ilustres representantes. Uma nova geração que pega neste mundo os contos e volta a dar-lhes vida. Volta já não a ouvir os avós e os bisavós, mas a lê-los, a ouvir os poucos testemunhos que ainda nos restam e que a partir daí voltam a construir, a transformá-los e a levá-los por diante para outros públicos. Já não estamos em casa, mas estamos aqui num teatro a contar histórias. Espero que gostem, espero que continuem a seguir este mundo e espero muito que voltem a ganhar esta vontade de ouvir mais uma história. E o rapaz lá ia com a arma e de repente teve uma visão e ficou tudo esclarecido, homem. As coisas são simples, a gente é que complica. O rapaz já compreendeu, já meteu a arma. Oh pá, tranquilo. Ele já daquilo tudo de repente zumba. Onde é que ele estava? Estava ao pé da fonte do mato. Era uma fonte que havia por ali. Ao pé daquela fonte havia uma figueira assim, brutal. Era aquela época do ano em que os figos estão madurinhos. A pequena estava sentada no chão. Diante da pequena estava uma enorme cheia, esteira cheia de figos. Tudo. É, tinha estado a apanhar. Estava à primeira a secar-se. Levasse, estragavam-se. Uma semanita. Cinco dias. Com o calor que estava. Perfeito. E o rapaz avançava para ela. Porque ele agora já é curioso por outra coisa. Tenho à minha janela O que tu não tens à tua Tenho à minha janela O que tu não tens à tua Cravo roxo salpicado Oh ai Que dá cheiro a toda a rua Cravo roxo salpicado Oh ai Que dá cheiro a toda a rua Foi há muito, muito tempo Numa terra longe daqui Viveu Uma mulher Era mãe Vivia numa casa muito pequenina À beira do mar Sentada Todos os dias À porta de casa Num banquinho Pequenino Porquê que uma pessoa é contadora de histórias Se isso é profissão Perguntam-se ou não se perguntam Isso é profissão Isto está com Cada coisa mais moderna agora Então aquilo que a minha avó fazia Uma vida toda agora Transformou-se numa profissão Minha avó perguntava-me isto Oh filha Então tu fostes para a universidade E agora tens o teu cursozinho Em vez de estares a trabalhar Como psicóloga Andas por aí A contar histórias Mas isso tem algum jeito Tá bom Tem algum jeito A minha avó não achava jeito nenhum Porque toda a vida A minha avó contou histórias Não era a sua profissão Mas com as histórias da minha avó Cresceram muitas gerações As histórias que a minha avó contava Cresceram Educaram-me a mim Aos meus primos Portanto a minha avó sempre usou as histórias Sem que as histórias fossem uma profissão E porquê? O que é que as histórias têm de tão especial Para encantarem os pequeninos E encantarem os crescidos? Dá-me que pensar Não lhe dá que pensar isto Dá-me que pensar É uma coisa que a gente conta Por exemplo Uma história da carochinha A uma pessoa de 80 anos Conta a uma criança de 6 anos E porquê que a história É porque conhecem a história da carochinha Conhecem ou não conhecem? Se calhar Como é que acaba a vossa história da carochinha? Só o verão Só o verão Chorando Pois é Mas isso é só meia história Obrigado Obrigado.